Olá pessoal, graça e paz, bom dia, eu estou aqui para fazer uma reflexão com vocês sobre alguns temas que as pessoas têm me pedido para que eu possa me posicionar, ok? E hoje eu quero falar sobre cores e não apenas cores, né? Há uma dificuldade bem grande de entender a cor escura nas paredes de alguma igreja, o jogo de luz, os telões de LED, o conforto das cadeiras, a climatização do ambiente, toda essa estrutura hoje que a igreja ou algumas igrejas podem utilizar e outras não, até porque a Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo, então algumas coisas acabam se tornando inviáveis para algumas igrejas, tá certo? Mas para falar de cores, eu preciso ler a Bíblia e a leitura que eu vou fazer, Gênesis capítulo 1, verso 3, onde diz que disse Deus, haja luz e houve luz e viu Deus, certo? A luz e que isso era bom e separou a luz das trevas. Bom, para entendermos sobre cores, nós vamos precisar entender sobre o processo de como elas se formam e o processo de formação da luz tem a ver com como o objeto, como o local reflete a luz nele recebida, ok? Eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas para você entender para que a luz, para que a cor se forme depende da luz. Então, nesse momento, disse Deus, haja luz ali, certo? As cores estavam sendo formadas também, tudo que recebia ou que recebe luz reflete a luz, certo? Oferecendo assim a pigmentação que tem, tá certo? Então, é importante entender que Deus criou a luz e a luz criou as cores, ou seja, quem criou todas as cores foi Deus, ninguém tem uma cor que pertence a ele. Se alguém em algum momento denominou a cor vermelha pertencente a uma entidade, a cor vermelha pertencente a uma religião, a cor branca, certo? Imagine que nós fizéssemos cultos a partir de hoje, orientando as pessoas que todas fossem de cor branca, certo? Para a igreja. Nós teríamos um sério problema, ok? Com isso, algumas pessoas condenariam, dizendo que agora viramos uma entidade, alguma coisa desse tipo. Então, a cor amarela pode ser determinada para um outro ambiente ou para uma outra entidade, a cor roxa para outro, a cor vermelha para outra. Então, seria muito complicado se nós tivéssemos, por exemplo, uma igreja de parede vermelha. Como é que seria isso, ok? Basicamente, seria inaceitável para algumas pessoas. Então, só para você refletir, todas as cores foram feitas por Deus e a ele pertence. Me parece que o grande problema dessa estrutura não é a cor da parede, e sim o número de pessoas que tem dentro desse local. Ok? Me parece que trazer esse ambiente de uma luz menor, de um foco totalmente colocado no altar, de uma estrutura que se torna atraente para algumas pessoas, para um grupo de pessoas que acabou crescendo ao longo do tempo, criou um grande desconforto em algumas pessoas que não têm recursos, ou ele mesmo realmente que não gosta desse ambiente. Tá certo? Então, me parece que o grande problema não é a cor da parede, é o número de pessoas que estão dentro desse local e isso acaba gerando um desconforto. Então, eu sou da seguinte tese. Se você gosta da cor clara, ok? Vá para um ambiente de cor clara. Se você gosta de um ambiente de cor escura, vá para um ambiente de cor escura, certo? Vai estudar um pouquinho sobre o interior do tabernáculo e você vai descobrir que não era talvez tão claro como você gostaria. Outra coisa que eu acho importante você refletir é por que é que Jesus fazia milagres publicamente e dava comida para as pessoas? Você acha que muitas pessoas saíam de casa para ver Jesus ou interessada no pão que ele ia oferecer depois da reunião? E ele deixou isso e não sei se fez a multiplicação dos pães em mais de uma, de duas vezes? Eu não sei. Eu só sei que, me parece que tanto os sinais como o alimento era para fazer com que as pessoas saíssem de casa para ouvi-lo. Então, pense um pouco sobre isso, reflita. Eu acho que vale a pena essa reflexão, tá bom? Concordar ou não, você tem o direito. Fique com Deus. Graça e paz.